Salve pessoal, belezinha? Pepe de Agenário voltando depois de um fim de semana aí com a Ebal Gamers. Muito obrigado aí pela presença de todo mundo e principalmente pra você que participou aqui do canal, que esteve nas lives, principalmente pra você que participou da nossa campanha e doou ajudando a Ebal Gamers, né? A Ebal Gamers que tá aí sempre trabalhando em prol de tornar o mundo melhor, de tornar os jogos mais acessíveis. Cara, foi fantástico. Obrigado pela companhia e podem contar comigo e com o meu canal aqui pra sempre, beleza? Pra estar trabalhando nas campanhas anuais da Ebal Gamers. Essa foi a oitava. Eu espero trabalhar até o fim da minha vida. Ou até o fim da campanha, né? O PPDG ainda tá meio ruimzinho ainda, né? De garganta aqui, então não vai ser um vídeo muito longo. Tamo junto sempre. A câmera tá pequenininha porque eu estava gravando a gameplay aqui da Conquista. Então, bora trazer o PPDG grande aqui de novo. Galerinha, obrigado pela presença sempre de vocês aqui nesse vídeo, né? E vamos lá conferir a primeira notícia que eu vou trazer pra vocês aqui, sensacional, que são os jogos que estão chegando aí no mundo dos games, tá? Eu estou aqui no site da Xbox Wide, mas não são jogos excepcionalmente exclusivos que estão chegando essa semana, beleza? Vamos dar uma olhadinha em cada um deles rapidamente, tá? Então, dia 24, amanhã, tá chegando aí ARA History Untold. Um jogo de estratégia que parece aí, ó... E lembra a Age of Empires, né? Mas não é uma copa de Age of Empires, enfim. E está chegando o Day One no Game Pass. Então, bom proveito pra todo mundo. O jogo está apenas no PC por enquanto, né? Chegando no primeiro ano do PC Game Pass. Eu espero que recebam um port pra console, porque afinal, é o Xbox Game Pass, né? Não é o PC Game Pass, enfim. Estamos aí recebendo, dia 24, também o Biond Galaxi Land. Entrega inteligente. Essa parte aqui é a parte que eu não entendi desse entrega inteligente aqui. Deve ter Smart Delivery, enfim. Inspirado em clássicos de ficção científica, Biond Galaxi Land é um RPG de aventura intergaláctico 2.5D. Pra quem gosta do gênero, tá aí. Um prato cheio, dia 24. Dia 25, Bloom Town. A different... Não é history. É o history. Isso aqui é diferente, né? Esse history aqui é o nosso história, né? Quando a gente fala o português é história. Enfim, é esse history aqui, ok? Porque trata aí de uma história de ficção. É uma coisa assim. Blue Town é diferente story. É um JRPG narrativa aí, ó. Pra quem acha que não tem JRPG no Xbox, ó. JRPG narrativa que mistura combate por turno, domesticação de monstros e RPG social. Olha, entendo. Cuidado, hein? Ah, brincadeira. E RPG social ambientado em um mundo aparentemente agradável dos anos 1960 na América. Bom, quem tiver interesse vai conseguir se aprofundar na história procurando jogo na loja, beleza? Bloom Town, a different history. Aí, cara, um dos meus hypes da semana, eu estou numa grande torcida pra receber Epic Mickey Rebrushed. Eu joguei no canal. Joguei a demo dele, tá? Esse jogo tá lindo. Esse jogo está maravilhoso. Ele é um... Aqui fala... É um remake, né? É um remake. Eu ia falar que era remasterizado, mas não. Ele é um remake, beleza? Do Disney Epic Mickey. Cara, esse jogo é maravilhoso. Está incrível. A performance desse jogo está sensacional. Infelizmente, eu não poderia adquirir, mas eu estou numa grande ansiedade pra receber esse jogo. Bora lá, THQ. Manda aí pra gente, beleza? Se eu não tô enganado, ele está nas mãos do pessoal da Dead Good Media. Então, eu estou bastante experiencioso de receber. Vamos ver. Também chegando o dia 24. Muita coisa dia 24, né, cara? Um, dois, três, quatro, cinco jogos já dia 24. Dividindo os holofotes aí com o grande Disney e Mickey. Que é um dos jogos em destaque da semana. Está chegando aí o Mortal Kombat 1. Expansão Reino Caos, né? Que é o primeiro grande expansão do jogo. Que é uma expansão massiva e traz nova história, modos, skin, paletas. Novos e ajustados movimentos. Novos brutalities, sangrentos, novos animalities e outras adições e melhorias. Essa realmente é uma grande expansão do jogo, né? Uma expansão de certa forma polêmica. Porque trouxe aí alguns personagens em sua versão feminina, né? Os fãs mais acirrados da franquia não curtiram muito essa questão de mudança de gênero dos personagens. Estou generalizando um pouquinho. Pode não ser o seu caso, beleza? Dia 25 está chegando aí Farmer Survivors. Que também traz aí o estilo roguelike de sobrevivência, né? Depois, dia 25, Rick Recharge. Rick acorda sozinho e o apocalipse te roubou. Mal sabia ele que era exatamente isso que ele estava esperando. Não sei. Vamos dar uma olhadinha se esse jogo aqui vai ser divertido. Tem tudo pra ser. Zombie Farm ainda, dia 25. Otimizado para Xbox Series e Smart Delivery. Envolva-se em elementos recompensadores de simulação de vida. É o mini-jogo de fazenda enquanto a gente sobrevive ao apocalipse zumbi. Tá chegando dia 26. Três. É três, ó. Três. Three minutes to midnight. Três minutos para meia-noite. Jogo aí aprimorado para Xbox One X. E automaticamente para Series X, né? Presta homenagem à era de ouro dos jogos enquanto traça seu próprio caminho com jogabilidade e narradoras... E narradoras inovativas. E narrativa inovadora. Seja você um fã de quebra-cabeças desafiadores, narrativas envolventes ou apenas boas risadas. Ó, me interessei, hein? Dia 26 de setembro. Vamos ver. Aqui é o meu... O jogo que eu vou estar fazendo cobertura. Muito obrigado aí, pessoal, dos 63 dias, né? É... Por ter enviado o jogo em acesso antecipado. Então, eu já estou jogando. 63 dias. E lance dia 26. A gente vai fazer uma live especial a noite inteira desse jogo. É um jogo de estratégia no estilo comandos. E eu tenho certeza que a galera que gosta do gênero vai gostar. Beleza? Criptail. Summer... Some... Other Place. 26 de setembro. Xbox One X aprimorado. Não faço ideia. Não conheço o jogo. Conta uma história completamente nova que se passa em nosso mundo de conto de fadas. Cara, aqui podia ter sempre o gênero do jogo, né? Não faço ideia de que tipo de gênero de jogo é esse. Mas vamos dar uma olhadinha. Exografer, dia 26 também. Lembrando, gente. Sempre lança muito jogo, tá? Não se iludam. Toda semana nós temos aí tipo, sei lá, 15, 20 lançamentos de jogos. Eu sempre falo. A indústria, ela... Não é excepcionalmente Triple A, né? Nós temos aqui... Um... Dois... Dois... É, eu não sei se o Ara chega a ser um Triple A. Tá? Nem... O Epic Mickey provavelmente, né? Ou um Double A, enfim. E aí o Mortal Kombat. E depois... Indy em cima de Indy. Ou jogos de baixo orçamento, né? Exografer, dia 26 também. É... É um jogo de exploração baseado em ciência. Opa! Mais um jogo de exploração aí. Pode ser uma coisa que interessa muito para o RPG, hein? Haja tempo para jogar tudo, meu brother. Iron Meat. Também. 26 de setembro. Não é Meat de encontro, né? É Meat, né? Iron Meat. A pronúncia do RPG está horrível aqui, enfim. Jogo de tiro rápido e frenético. Lembra contra pelo jeito, hein? Assim, olhando assim a capa, lembra contra. The Holy Ghost. Darn, que isso? The Holy Ghost Darn. 26 de setembro também. Olha a quantidade de jogo lançando, mano. Tudo no mesmo dia. Rebobine o tempo e salve o futuro. Neste hilário jogo de aventura com viagem no tempo. Em seis horas o paraíso será destruído. Olha que massa. A menos que você possa salvá-lo. Os seus poderes de viagem no tempo para pular livremente entre o passado, o presente e o presente. Através do paraíso, inferno e terra e Hell High. Descubra informações e uma linha do tempo para alterar as coisas. Ah, que massa, mano. Olha a proposta desse jogo aqui, hein? Monopoly. Não precisa nem apresentar o jogo, né? Mais um jogo do Monopoly lançando dia 26. Night Slashers Remake. Olha. Rapaz, beat it up. Tirado o fôlego. O tema de horror ambientado em um mundo de pesadelo repleto. Dia Criaturas Sedentas de Sangue e Horrores Indescritíveis. Dia 26 também. Shadows of Dope. Um jogo de detetive furtivo em sandbox. É... O sandbox, o que que é? Você vai... Toda vez que você fizer uma nova run, ele vai estar apresentando ali para você situações diferentes. Pense como um investigador particular e aceite trabalhos para ganhar dinheiro. Enquanto persegue um serial killer. Aí. Legal. Troneliberty. Acesso antecipado para quem comprar. É um jogo gratuito, mas ele tem um... Early Access, né? Onde a galera que comprava vai ganhar umas skins aí de montaria e tal. Só isso. Beleza? E acesso antecipado de 5 dias. 200 por 200 reais. Eu aconselho vocês a esperarem lançar. Beleza? Esse jogo aqui é um jogo... É um MMORPG. Massivo de PvP e guilda versus guilda. Então, se você gosta de estar num mundo de MMO e a tua pegada é... Predominantemente PvE, esse não é o jogo para você. Infelizmente, é isso. Worms Armageddon Anniversary Ditto. Então, aí vai lançar uma coletânea do Worms. Ou um jogo remake, não sei. Reviva 1999 com essa fiel recriação. Com toda a diversão loucura. Não, não deve ser uma coletânea, pelo jeito. Enfim, edição de aniversário. Eles vão dar um tapa na cara aí. De repente, atualizar a jogabilidade e lançar um novo jogo. Também dia 26. Ainda dia 26, né? Dia 26 de setembro. Vai ser na quinta. Dia 27, na sexta-feira. Lançando aí o FC 25. Da EA, né? O FIFA. Que não chamam mais FIFA. Futebol Clube 25, né? Eggboy. Lembrando, assinante Xbox Game Pass Ultimate. Tem 10 horinhas para estar testando ele aí. Beleza? 10 horinhas. Enfim. E dessa vez tem prazo. Você tem até dia 20 de setembro. Hã? A partir... Membros do EA Play. Vão poder testar 10 horas a partir do dia 20. Já está rolando, então, né? Hoje é 23, já? Menino Ovo. Que isso, mano? Eggboy. Dia 27 de setembro. Jogou casual de tiro e parkour. Cheio de desafios. Looney Tunes. Olha só, mano. Está lançando no Looney Tunes novo. Eu nem conhecia, velho. Looney Tunes novo. Vamos entrar aqui rapidinho. Isso aqui entrega a minha idade, né? Não é... É um jogo de esporte do Looney Tunes. Que louco. Caramba, é um jogo de esporte. De vários esportes. Que isso, brod? GameGuill Entertainment. Eu vou tentar entrar em contato. Lança 26 do 9. E a gente joga ele no fim de semana. Já que eu vou estar preso. Entre aspas, preso, né? Nos 63 dias. Maravilhoso o jogo. Fantástico. Enfim. É... E aí um jogo de esporte. Basquete. Mano, basquete tem aqui na descrição. Nove personagens. É... Algum... Basquete. Tênis. Golfe. E futebol arcade. Caraca, mano. Que doideira. Não tinha visto ainda esse jogo. Anarcade. Cara, como é que é, né? A gente, pô... A gente tá sem Twitter, né, velho? E pode ter certeza que... Esse é o tipo de jogo que se a gente estivesse lá todo dia... Ativo. A gente não estaria perdendo, né? Eu espero que o Twitter volte logo. Anarcade. Eu já ouvi falar bem desse jogo aqui, hein? Jogo de tiro multiplayer em arena. Com gráficos e pixel art. Que mistura partidas rápidas. Intensas com mercânicas de plataforma 2D. Vamos dar uma olhadinha no arcade. A gente podia ter ido olhando, né? Os outros também. Mas o vídeo ia ficar extremamente longo. Ó. Ah, eu vi mesmo. Eu vi mesmo. Ele é tipo... Aquele jogo da Nintendo lá. Esqueci agora. Agora eu esqueci o nome. Meu Deus do céu. Meu MG tá ruim hoje. Control Out Ego. Dia 24. Ele tá errou as datas. Aqui misturou tudo. Estranho. 23. Voltou pro 23. Aqui é até o dia 27. Aí voltou pra hoje. Ó. Anarcade é hoje. É. Control Out Ego é amanhã. Um... Híbrido único que combina quebra-cabeça aberto. Exploração em primeira pessoa. Que noideira é essa? Enfim. Tuck Dash. 25 de setembro. Lunacy Saints Roads. 26. Astrea... Six... Sided Oracles. Acho que é isso. Não sei. Ó. Roguelike. De construção de baralho. Essa palavra aqui me agrada muito. Roguelike. Dark Light. Dia 26 também. Que é. Jogo de ação em plataforma. Temática Cyberpunk. Pós-apicalítico. Cube Railway. Ó. Os joguinhos de quebra-cabeça que eu adoro. Joguinho de puzzle, né? Dia 27. Redneck. Dia 27 também. Joey versus... Zumbis do Pântano. Que que é isso aqui? Embarque uma emocionante jornada de ação e sobrevivência. Joguinho de sobrevivência. Murder is Game Over. Dead Killer. Também parece ser outro... Joguinho de sobrevivência. Juntos ao Detetive Guys. Seu fiel ajudante Cleo. Que é o cachorro. Enquanto investigam a morte repetida. E chocante de um poderoso executivo. Ok. Iron Sea. Defenders. Opa. 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 Esse nome me agrada também. Gosto de jogos Tower Defense, né? É. Não tem o link aqui. Não dá pra comprar ainda, tá? Esses jogos que estão sem link. Não dá pra comprar. Não tá na loja ainda. Disponível só na sexta. Defenda seu forte de ataques. Demonstrando sua habilidade tática. É. Uma missão inesperada. Jogo de aventura com elementos estratégia. Opa. Deixa eu ver aqui. É. E gerenciamento. Em um cenário de fantasia medieval. Gosto também de jogos de gerenciamento, né? Olha aí, ó. Bora lá abrir. Farmar e gerenciar. É com o PPG mesmo. Depois eu vou dar uma olhadinha. Gosto muito. De joguinhos assim. É. Tenho que ver se tá PTBR também, né? Beleza. E Emergency Crew. Embarca em missões eróticas. Eróticas. Eu li. Erógenas. Sei lá. Embarca em missões heróicas. De socorro a resgate. Nesse jogo casual de estratégia. Cara, que doideira. Parece aquele joguinho de celular, mano. Parece aquelas capas de joguinho de celular. Ali parecia, pelo menos. Ó. É. Joguinho de celular, mano. Parece, né? Estranho. Não estamos acostumados a esse tipo de layout mapa aqui em jogos para console. Só que não tem a gameplay aqui, mano. Que que é isso? Que estranho. Que estranho. Enfim. E aí é isso, beleza? Esses são os lançamentos da semana. Com destaque aí pra 63 dias. Pra Mortal Kombat. E para o Disney Epic Mickey. E o Ara, né? Que tá no Game Pass. Cara, o Mickey pode. É, eu falo. O Game Pass, ele tem jogo pra todos os gostos. O Game Pass não, né? Os estúdios da Microsoft, né? Produzem jogos pra todo tipo de gosto, cara. Eu, às vezes, até esqueço que esse jogo tá sendo lançado. Porque não é o gênero de jogo feito pra mim. Ó, e por falar em semana de lançamento de jogos, né? Tóquio Game Show essa semana, dia 26. Horário de Brasília. 7 horas da manhã. Eu vou dar um jeitinho aqui, brasileiro, de tá cobrindo esse jogo. Esse jogo, esse evento, né? Ele tá aqui, ó. Tá disponível já em inglês, tá? Não tem na Xbox Brasil. Apesar de que a Xbox Brasil vai transmitir, vai fazer live aqui. Live do Admiro. No lançamento do Ara, beleza? Então, amanhã, às 5 horas da tarde, no meu horário aqui, 18 horas do horário de Brasília, você vai poder acompanhar o lançamento aí ao vivo no Xbox BR, no YouTube. Beleza? Deixa meu like aqui. Tamo junto. E estamos aguardando aí, né? O evento da Tóquio Game Show. Rumores aí de que vai aparecer Final Fantasy XVI para Xbox. Sinceramente, eu não sei. Eu vou sem esperanças e sem expectativa nenhuma pra esse evento. Espero ser surpreendido. Espero que tenha bastante anúncio no Xbox Game Pass. Esse é o meu principal desejo. E tenha anúncio no Xbox Game Pass, beleza? Então, eu não sei como é que eu vou fazer pra estar transmitindo isso aqui. E eu acho até que eu não consigo, por causa do horário. Eu vou estar na rua nesse horário aqui. Mas, é... Espero que vocês se divirtam. Incrível, né? Eu já vou estar na rua 6 horas da manhã. É, meu brother. Se você acha que só a Microsoft tá agitando aí o mundo dos games com eventos e anúncios, né? Não. A State of Play, rumorizada pra setembro, ela é real. Vai acontecer. E vai acontecer amanhã. A Sônia anunciou hoje que amanhã vai ter uma State of Play. É, 30 minutinhos só, né? De State of Play. Às 19 horas, horário de Brasília. Então, com certeza, eu vou transmitir ao vivo isso aqui aqui no canal. Beleza? É... 20, ó. Isso aqui que é uma doideira, né? Vai ser um evento de 30 minutos e a apresentação se concentrará em updates de mais de 20 jogos. Isso aqui, mano... É... Olha, eu vou ser bem sincero. É... É... A galera tá querendo jogo novo. Se eles forem mostrar apenas melhorias de jogos pro PS4, PS5 Pro, se o evento for de 20 minutos, de 30 minutos, for tipo 20, 25 minutos só, mostrando melhorias, Desses 20 jogos aqui, eu não sei se é isso aqui que quer dizer. Isso é anúncio oficial. A Sony disse que a apresentação se concentraria em updates de mais de 20 jogos. Tipo, mano... É... Bizarro, na minha opinião. Mas a galera quer anúncio, mano. Anúncio do que a Sony tá fazendo. A galera não quer update de, ah, vai rodar 20 FPS a mais aqui, vai parar de rodar 720 pixels, vai rodar 1080 pixels agora. A galera não quer saber isso. Quer saber quais são os futuros jogos que a Sony tá desenvolvendo. Então, e aí? Cadê? Não sei. Transmissão durará mais de 30 minutos, segundo a empresa. É difícil saber o que anunciarão, mas há rumores que mostrarão um Resident Evil 9, que geralmente é um jogo multiplataforma, e um Persona 6, que também, ultimamente, inclusive, tem vindo Day One no Game Pass, né? Nada oficialmente comprovado, beleza? São apenas rumores. Como assistiu o State of Play? Então, é isso aí. Você pode acompanhar a live nos canais oficiais da Sony. Eu vou até entrar aqui agora e deixar aqui... Deixa eu ver aqui se já tem. Não tem ainda. É dia 24 de setembro, inglês, em breve, inglês, subtitles, aqui, ó. Inglês, subtitles. Então, vou deixar aqui, receber notificação e um likezinho. Belezinha? Bom, eu espero mesmo que esse evento seja um bom evento. Se for 20 anúncios no mínimo, só que esses anúncios forem iguais ao PS5 Pro, que ficou mostrando ali aquele monte de jogo ali, com melhorias, né? Se for 20 anos, jogos que a gente já viu, já conhece, com melhorias. Resident Evil 9, Persona 6, pra mim, vai ser um evento ruim. Jogadores esperançosos perdam por Silk Song. Mano, sei lá, Silk Song está prometido também em Day One no Game Pass. Então, se for só isso, eu não sei. Eu vou acompanhar o evento, porque aqui é um canal de games. E eu estou expandindo os nossos horizontes aqui, né? Para todas as plataformas, ou para todas as possíveis, né? Já que a Sony tá lançando o jogo no PC. E é isso. Vou estar junto com vocês aqui pra assistir, beleza? Como indicação aí de promoção da semana, se você estava esperando por Dead Cells e suas DLCs, agora chegou a hora. Estão todas em promoção. Se você quiser adquirir todas, R$ 22,00. Ou se você quiser adquiri-las separadas, R$ 27,00, né? Às vezes você já comprou uma ou outra. Você pode estar comprando elas aqui separadamente. Dead Cells Incrível, Metroidvania e o jogo é frenético. Se você não tá sabendo, Cat Cat Quest. Quase apanhei pra falar. Cat Quest 3 foi lançado, né? Agora, em setembro. Jogo incrível. Um RPG incrível. Ação, né? RPG de ação. Então, você não conseguiu adquirir o Cat Quest. Cat Fistopan. Pra falar em Cat Quest 3 no lançamento, vai esperar ele chegar em promoção. Às vezes você quer chegar e jogar o 2 antes. Agora é uma grande oportunidade. Ele tá por R$ 13,00. Aproveite. E pra finalizar... Pra finalizar... Eita, papi, a gente tá ruim hoje, hein? Pra finalizar aqui, a parte de ofertas. Moçara, dê uma olhada nas editoras. Pra quem tem muita coisa em promoção. Muita coisa boa. Beleza. Ó, editores em destaque. Eu vi que a Square Enix tá com bastante jogo em promoção. E todos os Final Fantasy estão em promoção, pelo que eu vi. Tem bastante Final Fantasy no Xbox, apesar de a galera achar que não, né? Enfim. Jogos da Ubisoft também estão todos muito baratos. Fiquem espertos com aquelas promoções apenas pra você. 80, 80, 80% de desconto aqui, né? Uma hora ou outra, você acha um apenas pra você. Aí vai tá 85, vai tá 90, 95% de desconto. Fiquem espertos com isso aí. Dê uma olhadinha, tá bom? Avisando os jogos da Square estão em promoção. E os jogos da Ubisoft também. Eu vi que tem os Final Fantasy. Ó. Dragon Quest. Tem mais de um Dragon Quest em promoção. Os Final Fantasy e tudo, ó. 60%. Mano, agora é uma boa oportunidade pra você tá pegando. Entre outros, né? Aqui, ó. Infinity Strash. Maravilhoso. Cara, esse jogo aqui... Moçara, você gosta de Dragon Quest? Esse jogo é maravilhoso. Pega ele. Esse jogo é lindo. Velho, além de muito bonito, você vai reviver toda a história do anime, né? Cara, eu fiz o meu jeito nesse jogo aqui. Quando acabou, eu fiquei... Ah, que droga. Já acabou. Recomendo demais. Beleza? Então tá aí, né? Olha, até os Kingdom Hearts também. A Square realmente. A 2K, pelo jeito, também. Tá com ofertas. Então, fique ligado aí, né? Entre na loja. Pesquise. Procure. Tem muito jogo em promoção. E eu tenho certeza que você... Que tava esperando. Coloca o jogo na lista de desejo. Você receberá notificação. No seu e-mail. Poderá abrir o seu e-mail no celular. Pra ver o seu jogo sempre chegar no precinho que você quer. Beleza? Então é isso, moçada. Vou ficando por aqui. Fiquei com a conquista aí, né? Nossa conquista diária tá de volta essa semana. A gente vai fazer mais 5 conquistas. Faltam 9 conquistas pra fechar o Steel Wakes The Deep. Tamo junto. Um abraço. Foi. Gente, saudade, moçada. Muito obrigado aí pela presença. Obrigado pela companhia, né? Mais um vídeo aí de Steel Wakes. Caramba, né, mano? No final de semana aí... Eu estive meio ruim de gripe. Me arrastei um pouco aí. 9 conquistas pra fechar. E final de semana passada agora eu tava... Envolvido na... Apple Gamers, né? Muito obrigado, pessoal da Apple Gamers, por ter... Me aceitado participar junto com vocês aí nessa campanha incrível. O ano que vem a gente vai fazer um trabalho melhor junto com o pessoal aqui do canal, inclusive, né? Apple Gamers, que transforma o sonho das pessoas com necessidades especiais em jogar videogame. Bom... Vamos lá. Eu vou seguindo o guia aqui e você vai me seguindo. Essa conquista hoje vai levar uns 10 minutos, tá? Mais ou menos. Pra gente conseguir fazer. Esse caminho aqui é meio único, tá? Então vamos lá. Aqui a gente vai encontrar mais um corpo. Beleza. Talk to me, big man. Come on. Come on. Roy. Roy, wake up, you prick. Please, wake up. Wake up, come on. E aí, já era pro Roy. Bastard. Don't leave me here. Please, big man, come on, big Christ, don't leave me. Roy, don't leave me. I can't do this, man. I'm scared, Roy. I'm fucking terrified. What am I gonna tell, seriously? Hey. Tá, vamos lá. Vamos fechar aqui. Nos despedimos aí do Roy, né? Vamos olhar aqui nossa sequência de corpos encontrados. 89%, beleza? Garanta que você saia dessa conversa com esses 89, tá? Então, ó. Beleza? Atende aí o telefone. Podemos pular. É o telefone da campanha, tá? É a ligação da campanha. Vamos lá. Eu suspeitei ter ouvido o telefone, né? Mas não ouvi, não. Então, vamos lá. A gente vai seguir esse caminho quebrado aqui. Cuidado aí. Não queremos perder a conquista. Vamos subir ali, ó. Beleza? Vai caminhando aí. Agora a gente quer pular pro outro lado. Vamos lá. Cuidado aí. Ó. Vamos lá. Que cara louco, né, mano? De querer... Seguir por esse caminho aqui. Cara muito louco, véi. Ó. Tá bom, né? Ah, eu... Era por ali que tinha que ir, véi. Não sei por que que eu caí, não. Ó, vamos lá. Vamos lá. Não deveria... Não deveria ter caído ali, não, eu acho, hein. Beleza. Não tem outro lugar pra ir. Só tem aqui, pô. Vamos lá. Vai apertando e empurrando pro lado da grade aí. Não sei por que que eu... Ok, me desequilibri... Opa. Me desequilibrei ali. Ah, mas que beleza, hein. Tá legal, o negócio se juntou ali. Estamos indo agachados. Beleza. 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 Eu não sei direito a distância que tá isso aqui, não. Nós vamos ter que correr e pular, com certeza. Não solta o R.T. Beleza. Senão vocês vão cair. Caramba. Tá, gente. Chegando nesse ponto aqui, a gente vai descer pela esquerda. Uma barra amarela aqui, né? Pra indicar, ó. Tá, vamos lá. Podemos cortar essa cena aqui, opa. Tá, porra. Eu não sei se esse telefone vai tocar. O telefone não tá tocando, tá? Ele só tá piscando ali. Atendam. Caceta, meu brotherzinho. Então, beleza. Pode pular a cena aí. Ó, ele salvou. Deixa eu dar uma olhadinha se ele progrediu alguma coisa. Não. É a progressão que a gente já tinha. Beleza? Vamos lá. Entragem aqui com esse painel. Entragem aqui com esse painel. Então, volta no telefone, beleza? Vamos pegar a chave da mão do cara. Tá, pega. Ah, porra. Vamos lá no painel. Beleza. Abre aí. Aciona a alavanca. Tem um botão aqui pra apertar. Cristo. É muito ruim para a minha graça de pagamento. Beleza. Beleza. Apertamos. Vamos lá no telefone. Tá, podemos cortar. Não sei se isso aqui vai demorar. Beleza. Vamos apertar lá de novo. Pronto, vamos lá. A gente vai apertar esse primeiro aqui. Não, não sei se isso aqui vai demorar. Qual o botão que é pra apertar? Pera aí, mansada. Tá, o segundo botão. É esse aqui, ó. Tá bom. Segura aí apertado. Então, beleza. Então tá aí essa nossa conquista de hoje. Ótimo eletricista. Use todos os tipos de interações elétricas, tá bom? Se tiver que voltar alguma coisa, a gente volta aqui. Amanhã. Beleza? Nesse mesmo bate-horário. Obrigado pela companhia. Aliás, não beijo se eu vou atirar não. Um pouquinho mais cedo. Tamo junto. Fui.